E aí Ok Estamos de volta É o livro de acordo galera lembrando que estamos aqui fazendo a terceira parte da cabine mitual E A pergunta já fez e vai refazer de novo Não sabemos Se pode para o XP e leva Não sabemos Nós estamos recomeçando do zero porque ele renunciou Resetou o share play dele O sobrenome O cabine mitual ele resetou do zero Para fazer para vocês Por isso nós sabemos É cara aí eu descobri uma coisa Tem que botar um código A gente vai botar Eu vou deixar na descrição do vídeo o código Mas eu também vou falar para vocês como é que é A gente vai botar Para cima para cima Para baixo para baixo Esquerda direita Esquerda direita Bola x Mas aí vamos fazer A gente vai aparecer agora aí na tela Beleza Aqui no Map Collision A gente vai botar Vai apertar x Até para baixo Até vai aparecer Até vai aparecer Um erro 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 desconhecido E Embaixo aqui a gente vai deixar On E vão acessar E vão acessar Isso ligado E debug menu A gente só vai mudar esses dois aqui, o Map Collision e o de baixo Aí aperta X, prontinho Ó como é que o cenário ficou Parece mesmo que deu um erro no jogo, né? Aí agora, a gente vai vir aqui, ó Repara que tá dando um erro estranho na porta Não é um erro não, galera Isso, é, faz parte do cabine virtual E vamos entrar Ó, que estranho Parece que é, sei lá, uma parte do cenário que não foi terminada de ser criada E tem um gravador aqui, vamos tocar ele e deixar vocês ouvindo Ok A gente vai ter muito tempo no jogo para ter certeza que a gente vai jogar como counselor E a gente vai saber que a gente vai jogar Ficou engraçado, galera, hilarious Como você está esperando para jogar isso? Ficou engraçado, galera, mas... é assim mesmo Ficou engraçado, hein? Ficou engraçado, hein? Sim Tem esse emblema aqui que apareceu Pegamos ele E... Ó, vai aparecer outro Ó, parece que deu um erro, né? Nossa, na primeira vez eu achei que tivesse explodido o meu videogame Mas é parte do jogo, galera É parte do jogo Nossa, eu tomei um susto, cara Falei, nossa, e agora? Ferri meu videogame Rapaz, bateu um pânico, rapaz Você não tem noção Ó, o de pet já está em 1.7 Quando a gente começou estava em 1.0 Só vai aumentando até chegar a 2.0 2.0, 2.0 ao final Aparentemente, né? Porque ninguém descobriu mais nada depois disso Ó Voltamos pra casa Olha, ele volta Normal, é Mas, ó Reparem que os bonecos, ó Eles estão dando um bug Muito louco Ó, e tem esses emblemas aqui, ó Você tem que ir seguindo os emblemas Você pega, aparece outro Pega, aparece outro E cai esse cara da janela Eu não sei se ele é algum Produtor do jogo Aparentemente sim Olha lá, o CEO É, ele é um figurão aí do jogo, cara Até o gordinho A gente vai vir aqui, ó Vamos lá embaixo Agora Ai, minha Débora Vamos aqui Ó Lembra que tinha uma caixa aqui com Com pano Agora não tem mais Que é o Jason Criança Agora, ó Reparem que tem uns Jasons que estão, ó Segurando uns emblemas Meio bugados Vamos pegá-los E Vamos completar mais uma partezinha Pegou uns do Jason Part 4 Dá um medo esse Jason, velho Jason Part 7 Nossa E o Jason Part 8 Nossa E Prontinho Ó Tem problema É, todos os dias Já surgiram Não tem mais nada aqui Ó, tem um problema aqui Ó Vamos pegar ele Vai aparecer outro na frente E assim, consecutivamente Vamos segui-los Ó Mais um É a minha Débora ali Outro 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 Mais um Ó O jogo tá mandando a gente Subir E um aqui E Na porta Cominsum Que tava escrito em breve Que antigamente tava trancada Agora a gente Entra nela E vai liberar Em breve Em breve Em breve Eu acho que ainda não tem data estipulada Não tem, Marquês Eu acho que ainda não, né? Do Jason Legs Não É Dizem A galera que é em abril Treze Feira treze de abril É, abril vai ser O primeiro mês que vai ter o sexta Vai cair numa sexta-feira treze, né? Vamo lá Ó Olha essa base futurista, cara É, a gente vai vir aqui, ó Nessa porta É, a gente vai jogar Nesse cenário, né? É, eu acho que vai ser um mapa No espaço, cara Porque as notícias que eu vi É que vão vir o Jason X E um novo mapa, cara E no filme que eu vi do Jason X Era no espaço, então Eu tô muito curioso pra ver como é que é Vamo abrir E as notícias que eu vi do Jason X É, nós mostramos bem bizarras Ó, Virtual Cabin Completed Uber Jason, que é o nome do Jason E Grandel Map, como em Zoom Cara, ó, vai vir um novo Jason E um novo mapa, em breve É, vocês vão, galera Que não é tão difícil Como vocês pensaram fazer É, não é, não é E com isso terminamos o... Finalizamos o cabine virtual aí Pra quem estava precisando de ajuda E qualquer pergunta Põe nos comentários E a gente responde Isso E eu vou mandar um beijo pra Kika Do canal, do Voxel Do... Do programa Do TecMundo Que vamos fazer lá no Voxel Agora que se chama Voxel Que se chama O programa se chama Checkpoint Kika Eu vou mandar um beijo pra você E vou fechar com o tempo que você faz Um beijo pra vocês E tchau